Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Balançando, 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 balançando... E o vídeo de hoje é caneca, canequinha, canecão! Estou aqui com a caneca, com a canequinha. Nossa, aqui é tão roça, né? Vontade de beber queimadinho. E canecão, fechou? Vamos lá, vamos lá, vamos pra essa... Estou aqui com o Dai e Lulu! Uou! Então, você já fez esses vídeos de anolinha, anolinha? Não! Você fez garrafa comigo, foi maravilhoso! Cinco da manhã! Nossa, aquele vídeo é perfeito! Perfeito, eu te mandei! E você tava zoando e querendo ver! Aham! Então, vamos nessa! Você sabe que eu tenho muita dificuldade com o líquido. Sim! Então, assim, prepara a cadeira pra gente sentar, porque quando eu sair com isso aqui, eu vou demorar meia hora! Tem que beber tudo! Tem que beber tudo! Bom, vamos nessa! Mas já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, porque temos dois vídeos por dia e você não pode perder nenhum! Se perdeu, faça a maratona, Camila Loures! Aproveita que tá no tédio da quarentena e vem sair do tédio no canal, Camila Loures! Compartilha com geral! A gente precisa do apoio seu nesse momento! Manda pra geral pra gente chegar em 15 milhões e vamos começar! Pra quem não sabe como que é esses vídeos, temos vários! Culeco, colherzinho, colherzão, garrafo, garrafão, prato, pratinho, pratão, garrafo, garrafão! Então, se você nunca assistiu o Assista, que é maravilhoso! É muito bom! Mas vou explicar rapidamente! São seis rodadas que vem aqui! Duas de coisas que realmente se toma na canequinha! Duas de coisas que realmente se toma na caneca! E duas de coisas que realmente se toma na canecão! Vai vir aqui e a gente tem que tentar acertar! Caso a gente erre, a gente toma errado! E não ganha ponto! Caso a gente acerta, a gente ganha ponto! E pode tomar ou pode não tomar! O que eu diria... Eu não sei o que é no canecão! Nem no canequinho! Canequinho é lógico! Café! Café! É! Vamos ver, vamos ver! Primeira rodada, pode vir! Primeira rodada colocada! Pensa no três e você levanta! Não dá espalho ainda! No início, porque é muito difícil! É lógica! A minha lógica vai ser aquela que você tem! Beleza! Você sacorre! Você sacorre! Eu sei! É, mas eu não vou falar! Então, um! O que você tá fazendo? Qual a lógica? Eu tô tentando fazer caneca, canequinha, canecão! Ué! Só que aí eu falei! Mas é porque eu fiz assim, ó! Um, dois, três! Deixa eu ver! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Viu que eu também acho canecão! Então, um, dois, três! Canecão! Também fui! Meio! Também foi muito diferente, não? Sabe o que eu fui no zão dessa vez? Eu sempre tenho a... A minha lógica é essa, né? É de na metade que se for coisa ruim, não é tanto que se for coisa boa... Exato! Só que o lance de eu ter ido no grande é porque o meu estômago tá vazio, já dá pra me tomar, entendeu? Tá, real! Muito! Que depois eu vou ficar agarrada! Eu não sei se é no canecão, se é no canecão, se é no canecão, mas nós demos bem! Demos bem! Canecão de chocolatado? É achocolatado! Ué! Eu não sei de qual é, no final a gente vai saber a pontuação! Eu não sei, eu acho que eu acertei, talvez! Será? É! Talvez, eu acho! Não, de fato, combina com a sua! Na lógica! Segui na lógica! A gente vai ver a casa! Não pode tomar ainda, tá? Vai ter que fazer mais e esperar o do Dan! Irra! A não ser que a gente divida, Dan! Vem cá! Falta só um tiquinho, ó! Deixa eu tirar um pouquinho da minha! Uou! Tá igual? Se eu tenho mais agora, né? Ah, mas... Pouquíssima coisa! Meu Deus, vai cair mais na mesa do que no... Tá igual! Tá igual! Ó, vambora! Eu acho que você acertou! Eu também! Mas eu me dei bem! Porque é grande! Porque vamos supor que vem café e eu boto num cada negocão! Agora, se vir café, eu vou errar, mas pelo menos... Já até gastei! Um pouquinho! Delícia! É, tá bom mesmo! Mas o problema é quando eu dormi no copão, a gente cheio de líquido! Cheio de líquido mesmo! No reflita, menino! Tá muito gostosinho, né? Não, tá muito gostosinho, mas eu não gosto de ver rápido igual vocês tomam não, velho! Calma aí! Credo! Dois mil ranas! Depois da KK acabou! Segunda rodada! Daqui a pouco a gente puxa! Segunda rodada! Segunda rodada! E aí? Como a gente não sabe se a primeira foi o canecão ou a caneca, fica complicado agora de sair, né? Tipo, o que eu faço agora? Mas eu tô achando que eu já sei! Eu também tô achando que eu já sei! Um, dois, três, já! Eu vou de canecar aqui? Também! Nós três! Eu ia no canecão de novo! Eu também! Porque eu acho que o achorrolatado era o nome da caneca! Era mesmo! Era! Então acho que agora vai ser no grande! Só que eu falei, ah, velho, eu vou perder meus dois de cara, assim! Vou no pequenininho! Suco! Eu acho que é suco, não é? Ou é elefri? Com certeza é no canecão! Putz, elefri! Refri! Nossa! É suco, não é? É suco de uva! É suco! Com certeza é no canecão! Perdei uma canecão! E por que você tá pegando o canecão? É verdade! Eu ia pegar! Você não esteja no canecão! Cara, velho! Eu ia no canecão! Eu ia! Eu também ia! Só que que eu pensei? Foi o do médium! Porque pra mim é o médium! Tô crente que é o médium! Foi o médium! Tô me sentindo brincando de casinha aqui! É! Vamos dar um brinde! Vamos! Ui! Bebê sem brindar, 7 anos sem namorar! Ah, já tô 20 mesmo! Explica 7 anos! 1, 2, 3 e... É gelo, suco de uva! Sabe o que tá acontecendo? Eu sei, ceia! Aham, tá igreja! Não sei se eu tô feliz ou se eu tô decepcionada! Gelo, quer? Não! Posso te falar? Eu acho... Eu acho que suco era na canequia! Ora, ora! É! É! Foi pronto pra nós, tá? Vamos lá! Terceira rodada! Terceira rodada! E aí? Tô perdido! Pensando que a primeira foi o achocolatado e eu acho que era aqui, e o suco era aqui, o óbvio agora é aqui, só que a produção nunca é óbvio. Ou eles são óbvios e a gente acha que... Ah! 1, 2, 3, já! Eu não fui no óbvio porque eu não quero gastar minhas duas! Você já gastou uma grande, eu não! Sim, sim! E você vai gastar a sua segunda, assim? É! Já vai matar a gente? É! Eu pensei nessa, eu ia na grandora, só que não deu tempo, fiquei nervoso! Ah, essa aqui mesmo! Tá! Eu acho que... Eu tô errando muito nesses vídeos, achando que a produção não vai ser no óbvio, e ela tá indo no óbvio, então eu espero que dessa vez eu tenha acertado! Tá, 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 tá! Café! E... Chá! Chá? É, isso aqui é água quente, e tem 3 docinhos de chá, e cara... Eu posso ter errado, eu também acho que é na caneca! Chá? É! Isso aqui nunca viria aí! Eu acho que eu posso ter errado, mas pelo menos eu dei sorte que eu não peguei um canecão de chá! Nossa! Mas... Eu odeio o chá, eu odeio o chá, eu odeio o chá. Pois é, eu também. Mas, cestou com essa de saudade pra você. Qual que é o seu? Esse daqui. Cestou com essa de saudade pra vocês, meus caras. Ah, eu odeio o chá, eu odeio o chá. Quanto de água que tem que pôr? Você sabe, Luiz? Acho que isso aí já tá bom pra um chá. Então tá. Não sei, na real. Se não, ficou muito aguado também, né? Tá bom também. Nossa, o meu vai ficar muito forte, porque é o mesmo saquinho. Real. E aí, será que deu? Eu acho que são 200ml. 200ml é quanto? E aí? Isso. Tá bom? Acho que é isso. Obrigado, Dan. Eu tenho pegado mais. Eu já bebi um canecão, meu filho. Imagina agora tomar esse chá aqui. Nossa, eu odeio o chá. Será que é de quê? Gente, eu vou tirar o meu antes da hora, porque como eu tenho pouca água, tá? Se não vai ficar muito forte, eu não vou aguentar beber, tá? Então eu já tô tirando. Vou até botar mais um pouquinho d'água, pelo fato de que a gente botou mais nos seus. Ó, mas tá cheiroso. É de que cheirar? Cheiro de chá. Eu acho que é de camomila, pelo menos. Ó, galera. Chá de camila? Chá de camila. Vou tirar o meu só porque eu comendo. Eu também? Não, mas tá parecendo café com leite, amor. Fird. Nossa, o que aconteceu aí? Não sei, eu só tirei antes. Ah, porque eu tinha leite contódio no dele. Ah, é verdade. Se eu tinha um restinho, eu não lavo. Não gosto de chá, mas como é pouco... Não gosto de você, não vejo verdade de você, acho você sim, incoerente em todos os seus jeitos, falas, andares, posicionamentos e etc. Eu só não gosto. Tá quente o seu? Tá quente? Ah, que era adoçante. Tá ruim, né? Não tá ruim, ele é ruim. É ruim. Mas com adoçante, pelo menos ameniza. A meninza ou não? A meninza. Vamos dar um brindinho. Menina! Boa, né? Vamos sentar, vamos conversar sobre a vida. Tomar um chadinho. Chazinho da 5, né? Nossa, mas chocadas. Meu Deus. Eu acho que você tá tomando chá, adoçante com chá. O Luiz não acabou com adoçante, não. Já não conhece. A camisinha jorrou toda ali. Jorrada no chá. Coitado, nem uma gota. Não tem, mas vou cantar o Claudinho. Claudinho tá dando trabalho na escola. Essa semana eu fui lá duas vezes já. Não, porque a vizinha ontem tava aqui, xingava o filho dela. Não sei o que. Ela me meteu, me meti, me meti. Você tá brincando. Falei assim, olha aqui. Escuta aqui, garota. Tu vai ficar gritando mesmo com as crianças. Até adianta adoçante, garoto. Eu também não. Com adoçante agora foi menos mal. Não, deixa eu te falar. O problema não é que é o sabor. O problema é a quantidade do chá. Mas pelo menos me ajudou a desentupir no nariz. O vapor assim, ó. O meu tá puro adoçante. Me dá água quente com adoçante. Ah, saiu. Saiu. Peguei daqui de dentro, assim. Du, eu queimei. O que ele fez? Hoje ele se ouve adoçante. É feio adoçante que fez assim, ó. Du, du, du. Olha, assim o adoçante nunca acaba. Véi, que trem horrível, cara. Eu tô achando que eu vou ter que me mudar. Meu apartamento. Fui me ligando, gente. Noma, agora foi uma delícia. Muito, minha filha. Vamos levantar. Chegamos na metade do vídeo. Já foi, então. Já acertamos, já. Eu acho que já foi duas canecas, que eu acho que chá e achocolatado foi aqui. E suco foi no grande, eu acho. Mas o meu acabou a pequenininha. O meu acabou a mesma. O que que eu fui aqui? Suco e chá. Então o meu acabou. Eu tenho uma grande ainda e duas dessas. Vem, então. Quarta rodada. Quarta rodada. Meu Deus, eu já fui onde... Levantaram. Garrafa de refrigerante. Já sei, já sei. Garrafa de café. Não, mas tinha no outro a garrafa de café, que era a água que... Mas é aquela maior, cinza. Café. Não tenho café. Ai, meu Deus, eu não tenho xicria mais. Posso usar a sua? Ah, eu vou no médio, então, né, professor? Um, dois, três, já. Calma. Eu vou ali. Nuno, você gosta de café? Não sei. Eu quero gastar. Vai só dar um copo de café. Eu quero gastar. Eu fui na da Cacá. Café. Obrigado, Cacá. Meu Deus, levantaram. Na hora que levantaram, eu vi. Nossa, meu Deus. Sacanagem. Eu tinha um pequeno e ainda fui contra a minha cabeça. Eu ainda falei, eu ainda falei. Eu confio na Cacá, graças a Deus. Ainda bem que eu fui no pequeno, graças a Deus. Não, atrasa o adoçante de novo, produção, porque isso aqui vai ser na base do doce. Ai, eu não gosto de café, não, viu, galera? Você não gosta de café? Assim, eu estou aprendendo a bebê chá-lo. Aqui. Se passa, você não é o ponto, viu? Porque café... Café é no pequenininho, né? É que assim, o Ricardo, ele toma desses. Eu tomo também. É um bom Luiz, eu tomar. Mas sabe o que eu tomo no grande? Porque eu não gosto do café muito quente, aí eu ponho água. Aí fica muito. Você põe água no café? Aham. Gelada. Porque aí ele esfria e fica fraquinho. Estranho, hein? Você é um cara estranho. Tá no estranho. Eu não sou estranho. Voou, né? Acho que é porque acabou. Acabou. Gente, acabou. Vou até dar mais um pouquinho pra você. Pra não falar que eu não dei. Vou até dar um pouquinho também. Pra não falar que a gente só pensa na gente. Ai, entra essa cadeira porque a gente vai conversar agora, viu? Pensa que lá vem papo. Quem que você acha que vai ganhar no BBB? Vamos falar quem que a gente acha que vai ganhar no BBB? Porque com certeza quando esse vídeo sair, já vai ter acabado o BBB. Meu Deus do céu. Aí a gente vai ver se a gente teve premonição ou não. Eu acho que é... Bom, pra mim, eu acho que vai pra final. Rafa, Manu... Tá, só pra vocês entenderem... Não. Ah, tá, é. Porque só pra vocês entenderem, tá? A gente tá no exato momento onde tá no paredão. Babu, Rafa e Thelma. E Manu foi pra final, tá? Sim. Então, vocês têm que falar como se a pessoa de hoje eliminada não estivesse na final. Você tem que falar quem que você acha que vai ganhar. Quem vai ganhar pra mim é a Rafa. Você. Eu acho que eu vou falar o Babu só pra não ficar igual de vocês. Mas eu acho que a Rafa ou a Manu. Não, a Manu... Olha, ele falou de foda. Eu acho que vai ganhar o Babu, a Manu, a Thelma. Não, não, não. Eu vou no Babu. Vou deixar meu voto pro Babu. E eu vou... Então vai ficar diferente? Não, Manu. Não, Rafa. Isso. Bom, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu voto na Rafa, velho. Porque além dela ter brilhado muito no jogo... Não, a gente acha que ganhou. Vamos ver no final. Conta pra gente se a gente acertou ou não, hein? Eu coloquei, mas... No caso, a gente já vai saber. Mas você não pode cantar, né? Vocês não vão ver. Nossa, o Luiz colocou 29 gotas. Eu acho que é o tamanho do copo. Tem que esperar esfriar. Tem que mexer com a gente. Mas então, menina. Idiota! Como vai, Roberto? E o Roberto tá pra gente? Carlos? Ah, menino. Tá ali, né? É... Além do horizonte. Além do horizonte. Deve ter, né? Deve ter. Algum lugar bonito. O que você acha dessas lives, hein? Menina... Tá curtindo? Eu tô adorando. Tá quente. Principalmente porque elas ficam salvas e a gente pode ver depois. Achei chique. Mas você já parou pra pensar que se a live fica salva e você pode ver depois, você também pode ver a música que também tá no YouTube pra depois? Mas o lance é que você sabe que, tipo assim... A live parece que ela tá ao vivo. Exatamente. Não, então, mas a live é ao vivo. Mas se você ver a live gravada, eu já não ia mais ao vivo. Mas é a sensação que dá. A sensação é que tá ao vivo. Mas no show... Porque ele fala, ó, chegou a doação aqui. Aí a gente acha, ó, o povo continuou... Três da tarde, chegou a doação, né? Cinco da manhã, eu tô assistindo a live ali. Chegando a doação, cinco da manhã, cara. É muito ruim. Tá complicado esse café, cara. Ele tá bem forte. Tá forte, ele quase me deu um soco. É, ele tá pagando, entendeu? Ele tá com sono cinco da manhã, né? Dá mais, dá mais, dá mais. Chicky Winky. O que é isso? Do nada. Chicky Winky. Isso é de onde? De Winks? Winky? Ora. Chicky Winky, menino. É dos meninos lá do Teletrub. Teletrub. Ô, gente, eu tô quase pedindo outra xícara já e vocês... É, é, porque você não tomou isso aqui de café ou boca. Mas eu tomei de Todd e você não tomou. Mas Todd é menos mal do que café de tomar uma inteira. De fato. Ó, o meu tá faltando isso daqui, ó. Você tá com um gosto estranho na boca já? Tipo, o... Gosto de café. Não, mas não é gosto de café. Gosto de, sei lá, morro assim. Ó, vou beber, hein? O meu já tá frio já. Ai, será que dá pra tomar isso aqui de uma vez? É porque, ó, você olha aqui, ó. Vai, é shot. Aí você olha aqui, parece que tem muito. Shot, 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 shot. Shot de café, velho. Cadê? Ele virou, ele virou. Ah, seu garoto, eu também ia fazer isso. O que é isso? Soca! Vou virar também, vou virar, vou virar, vou virar. Tem muito pra virar. Vou virar, quem é esse que vem? Carlos, vou virar. É literalmente isso aí que eu queria fazer. Muito ruim, velho. Não sei se a gente... Gente, a gente sentou aqui pra tomar um cafezinho. O papo acabou, a gente já começou outro papo. Que nada a ver. O bom de sair com a Camila pra tomar um café é que o assunto rende, né, gente? Porque ela demora, velho. Verdade. Agora vai ser o Lúcio. Vai ser o Lúcio. Ah, tem mais adoçante do que o café. Tem, menina. Docura. Docura, hein? Docura. A gente usou um dedo de adoçante pra usar o assunto de café. Reflita. Tron. Ai, você vira pra mim. Não faz ela rir, Lúlu. É perigoso. Aí ele vai lá e faz. Aí se eu não faço, ele faz. Aí eu... Agora é lógico que eu viro a minha cara. Câmbio, o que tem que falar quando tá com uma carta só de que tá julgando um... Tron. Ah, não. Uno. Aê! Que derrotada. Quinta rodada aí. Tchau! Eu tenho uma desce e uma desce. E você, Lúcio? Eu tenho uma desce e uma desce. Uma desce e uma desce. Então, um, dois, três... Calma aí, calma aí, calma aí. Foi médio... Foi médio... Grande... Médio. Então as duas médias já acabaram. Um, dois, três e... Já! Tô igual, tô igual. Sério? Acabou. Acabou o ingresso. A minha também. O que você tirou? Você vai beber? Ah, é verdade. Sucríbios. Ela grande? Não sei se ela é grande, mas pelo menos é uma coisa pra tirar o gosto de café da minha boca. Graças a Deus. E é muito. E aí eu aguento comer isso. Nossa, adorei. Mas assim... Se a gente vier perdido, a gente perdeu feliz. Eu não sei se eu tomo sucríbios em copo, não. Tá, às vezes eu tomo. Você tá na preguiça de procurar um bote? Dois ganhei. A gente fez uma muito boa escolha agora. Foi. Todos brilhamos. E eu posso te falar que eu acho que a gente acertou. Acho que isso aqui é ponto. Eu acho que poderia ter sido nessa, mas já foi as duas. Já foi as duas. Eu acho, né? Eu acho que aqui foi a chocolatada e chá. Tá bom, né? O problema é que a barriga já tá... Eu acho que se você faz as coisas certas, não fica tão ruim. Entendeu? Você toma um de quente de chá, um de quente de café e as coisas boas são literalmente. É. Sabe o que eu tô pensando? Será que o chá é uma xícria pequena também? Tá bem. Se for, eu ganhei um ponto muito importante. Que nem um de vocês hoje fizeram isso. Exatamente. Eu acho que é. Deixa eu falar uma coisa com vocês. O chá e o café foi o pior. O resto foi tudo bom. Ué, não teve nada ruim. E agora vai ter uma coisa que na nossa cabeça é aqui ou aqui. O que a gente toma aqui? Vamos parar pra pensar. Faltar deu pequenininho, né? Não sei. Pessoal, veio o café. Se o chá não for daí... Enfim, vem a última rodada. Não, é mesmo. Se o chá não for no pequeno, agora é alguma coisa que eu vou tomar no pequeno. Que deve ser ruim. Eu vou tomar no grandão. Nossa, eu também tô contigo nessa. Eu, você nesse e o Lulu nesse. Vem a última rodada. É hora sem te ver. Eu já sabia que isso ia acontecer. No tempo passa eu fico mal. Pode virar? A ilusão já que tudo está igual a você. Pode, pode. Olha, você tá gostando da cantoria. Você tá gostando de show de grátis, né? Vamos lá. Minha caneca média. Minha caneca média. Minha canequinha pequena. E, 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 e? Ai, meu. Pequenas? Capuchino. Ai. Acho que é na média. O que que é isso? Ai. O que que é isso? É ruim? Não sei se é ruim ou não. Mas aqui, veio muito pouquinho. Ou seja... É do canequinha. É do canequinha. É do canequinha. Da minha? É, você ganhou conta. Eu achei que era café com leite, gente. Mas isso aqui é maravilhoso. Isso aqui chama queimadinho. Queimadinho. Já tomou? Você tomou? Nossa. É muito bom. Na hora que você pegou a canequinha pro vídeo, você falou assim... Hum, isso aqui me lembra roça, tomando ceimadinho. Aham. Real. Nossa, eu tô feliz que a minha caneca é grande. Não ganhei ponto, mas vou tomar isso que eu amo de paixão. É muito gostoso. Isso aqui é açúcar queimada, açúcar derretida, queimada com leite. Fica tipo caramelo, é muito gostoso. Ou isso aqui é bom pra garganta. Tô curioso. Tá com a garganta, tá gripado? Só o nariz. Muito bom. Prova. Eu quero ver a sua reação. Pera, pera. Pera. Calma. Vou dividir aqui entre eu e Dan. Vamos. E aí? Tomou? Olha o cheirinho de caramelo. Saúde, a nossa. É bom, né? É muito gostosinho. Lembra? Parece doce de leite líquido. Líquido. Exatamente. Nunca tinha tomado. É muito gostoso. Ô, quem nunca tomou, pede, pergunta aí, um adulto, provavelmente conhece. Não, mas bem doce, né? Eu? Sabe quando que eu tomo isso aqui? Essa é a maior, tipo... É você tomar e dormir. Eu tomo, eu tomo na caneca, eu tomo nessa caneca aqui. É, por exemplo, quando eu tô começando a gripar, minha mãe fala, eu vou fazer um leite queimado pra você. E por que que eu tomo a gripe? Não sei, eu acho que é porque ele aumenta muito a temperatura do seu corpo, você começa a suar. Não sei, não me pergunto. Ele só passa a informação. Deixa eu ligar pra minha mãe aqui pra eu perguntar, mãe, por que ela não sabe falar? Ó, resultado. Primeira rodada, que foi o quê? Toddy. Isso. Era a caneca. Eu e você colocamos o canecão e você colocou a caneca, você ganhou ponto. Não importa, levanta o dedinho. Segunda rodada, que era o suco. Era grande, provavelmente. Era o canecão. Nós tudo colocou canequinha, perdemos. Terceira rodada, era o chá. Era o chá, era na caneca. Eu fui na canequinha, você na caneca ponto, você caneca ponto. Quarta rodada, foi o café. Canequinha. Quem ganhou? Eu. Só o Dan, né? Só o Dan. Empatei com o Lula. Você foi no canequinho, eu caneta. Aí, quinta rodada, foi o quê? Nesse penúltimo agora, antes do queimadinho. É, aquele negócio... Cereal, cereal, cereal. Era no canecão, todo mundo ganhou ponto. E a sexta rodada, agora, o queimadinho, era na canequinha. Luiz, ganhou ponto. Ganhei! Quatro pontos. Quatro, né? Quatro pontos. Quatro a três, quase. Quase. Quase, quatro camisão, quase. Eu sou ruim. Me empresta o seu ponto pra eu ganhar. Eu era boa, aí eu fiquei ruim. Agora eu não sou boa, nem ruim. É porque eu sou de um péssimo. Parece que era ruim. Aí depois parece que piorou. Você tá indo com as lógicas ainda, não tá? Cara, às vezes eu pego a lógica, mas aí eu não tô conseguindo. Você não tá aí, na vibe, né? Sorte no amor que fala, Luiz. Deixa o like! Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Um beijo. Parabéns, Luiz. Você ganhou, sabe o quê? Nada! Tchau!